Você sabia que a PRF tem uma tropa de elite? É, nesse vídeo eu vou te falar sobre os caveiras da PRF, o GRR, Grupo de Resposta Rápida da PRF. Solta a vinheta e vem comigo! E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou trazer pra você o que você vem me pedindo a todo momento, como é que funciona aí o Grupo de Resposta Rápida da PRF. Então fica ligado até o final do vídeo que eu vou contar tudo pra você como é que faz, como é que funciona, onde fica lotado, ganha mais por isso, não ganha, como é que funciona, como é que é isso aí? Então vem e assista até o final e não se esquece de se inscrever, pô, porque é você que faz esse canal. Clica nesse botão vermelho e já ativa o sino porque é muito importante, toda vez que eu subir o vídeo aqui vai aparecer uma notificação no seu celular e você vai poder assistir e não perder nada aqui no canal. Tamo junto sempre, hein? Vamos lá, como é que funciona, como é que é o Grupo de Elite da PRF, o GRR? A PRF, por muito tempo, ela deixou de ser uma polícia de trânsito, saiu lá atrás, é coisa do passado, pô. A PRF percebeu, como o órgão de Estado que é, que o crime não fica só na rodovia, na verdade ele está em locais de difícil acesso, em situações extremas e ela percebeu uma necessidade de criar, de criar o seu grupo de elite, assim como a PM. A PM não tem o BOP, né? Batalhões de Operações Especiais. A Polícia Federal, Polícia Federal tem o COT, Comando de Operações Táticas. E as Polícias Civis, né? Varia o bastante, mas normalmente é o CORE, né? Que é a Coordenadoria de Recursos Especiais. Então todas essas polícias têm o seu batalhão de elite, a sua tropa de elite, os seus caveiras. E a PRF também viu a necessidade de criar o seu grupamento de policiais altamente treinados, qualificados para atuar em diversos ambientes. Atuar na Caatinga, atuar no Cerrado, atuar na selva, atuar em favelas, em ambientes fechados, gerenciamento de crise, enfim, para atuar em qualquer tipo de situação. E logicamente, né? Essas situações são mais perigosas, pô. Você não vai pegar um grupamento de elite como esse e vai ficar abordando qualquer tipo de carro, carro de família, não. Você vai botar eles para trabalhar em situações específicas. Inclusive no final do vídeo eu vou falar uma de excelente sucesso que eles participaram, tá? O GRR participou junto com o BOP lá em Minas Gerais, tá? Agora, onde é que fica situado o GRR? O GRR fica lá em Brasília, lá na sede da PRF. E eles podem operar em qualquer lugar do país. Sabe por quê? Porque a PRF tem um avião próprio, um avião de transporte. A PRF, quando tem uma situação extrema, uma situação que precisa usar o GRR, eles entram dentro do avião e vão operar em qualquer lugar do país, em qualquer região, em qualquer condição. E lógico, né? Se tiver antecedência, se tiver a inteligência, pô, é melhor ainda, porque eles conseguem se preparar, eles conseguem acionar os seus membros, né? Que ficam lotados lá em Brasília e conseguem atuar nessas diferentes localidades. Como faz para participar? Eu quero ser caveira da PRF. Como é que eu faço? A primeira coisa, você tem que passar no concurso, né? Porque só pode ser... O caveira da PRF só pode entrar no grupo de respostas rápidas se você for um policial rodoviário federal. E depois é só você participar do curso, né? O COESP, curso de operações especiais. E esse curso é ralado, cara. É um dos cursos mais difíceis da PRF, tá? Tem diversos módulos. Um dos módulos é o módulo de resposta tática, tá? E, cara, ali você vai sangrar, tá? Ali é para testar a sua resistência, tanto física quanto mental. Você vai ter operações à noite, você vai, cara, trabalhar em cima do seu corpo, não vai conseguir dormir direito, não vai conseguir comer direito. Muito policial, muito colega desiste porque não é fácil e não é demérito nenhum, tá? Mas as pessoas que conseguem resistir, elas são treinadas. Elas são treinadas para atuar em qualquer ambiente. Cara, tem instrutor da PRF que os caras são operacionais, tá? Fizeram o curso, por exemplo, em comandos no exército. Fizeram o curso com o BOP, que é um dos mais reconhecidos, né? Treinamentos operacionais. E, ó, faz tempo aí que eles fazem a ambientação, né? Fazem o treinamento dos seus policiais. Então, cara, pode você ter ideia. Tem instrutor na PRF que já fez curso até nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E cada vez mais a PRF, ela está se especializando nisso, tá? Trazendo esse conhecimento externo para dentro do órgão. E quem ganha a sociedade, um cada vez mais policiais bem treinados. Então, é assim que você participa. Você tem que fazer um curso dentro da PRF, tá? Não é um curso fácil, mas é um curso se você estiver disposto, né? A, pô, não desistir, não tocar o famoso sininho. Ele tem um sininho igual aquele filme Tropa de Elite, né? Tem um sininho ali para quem desiste. Mas se você mantiver ali, você vai sair dali bem treinado e vai ficar lotado em Brasília, né? Daqui a pouco alguém mora em Brasília ou alguém quer ficar numa cidade um pouco melhor. E, em Brasília, você consegue trabalhar e ser deslocado para atuar em qualquer uma dessas situações adversas. É perigoso, tá? Não vou enganar você, tá? Mas é extremamente gratificante. Eu conheço colegas que são do GRR e trabalham no GRR. Inclusive, alguns da minha turma estão lá até hoje. Então, agora, ganha mais para trabalhar no GRR? Não, tá? A polícia é cargo único, né? A Polícia Rodoviária Federal somente é o cargo de policial rodoviário federal. Então, é o mesmo salário. É como se você fizesse um curso para trabalhar dentro de um batalhão, dentro de uma tropa, dentro de um grupamento específico. É a mesma coisa se eu fosse trabalhar com cães, por exemplo, ou se eu for trabalhar na DOA, na Divisão de Operações Aéreas. Vou ficar lotado em determinado grupamento. O GRR é a mesma coisa, tá? Mas você é usado e você ganha mais. Mas por quê? Porque você acaba fazendo muitas diárias. Você acaba viajando muito. Então, se eu estou em Brasília hoje, daqui a pouco amanhã, eu vou estar em São Paulo para operar em uma situação específica. Vou ficar lá uma semana. Daqui a pouco eu saio de São Paulo. Já sou acionado para ir lá para o Rio Grande do Sul. Então, nessas viagens, né? Nessas diárias que você vai ganhando, além de você ganhar o seu salário normal com o PRF, você também ganha essas diárias. E você consegue, sim, aumentar o seu salário por conta disso, né? Não é porque você ganha mais no seu contra-cheque. Você ganha mais por conta das diárias que você recebe por causa das operações. E o mais legal, cara, de você trabalhar no GRR, é que você está o tempo todo em contato com outras forças policiais, principalmente o grupamento de elite dessas forças também. Então, você faz a operação, como eu falei, com o Cótico. Você faz a operação com o BOP. Você pode trabalhar lá com o IBAMA, né? Fiscalizando madeireiro, por exemplo. Então, é muito legal. Cada dia, cada plantão que você tira ali, você está aprendendo mais. Está fazendo curso, né? Tem convite sempre de outra força para você fazer um curso. Recentemente mesmo, em 2021, teve um curso de gerenciamento de crise com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Então, você cada vez mais se torna um policial mais qualificado. E você sendo mais qualificado, você tem mais condições de trabalhar nessas condições extremas, né? Você se sente mais qualificado para ser acionado e cumprir a missão. Inclusive, uma dessas missões, que inclusive teve grande destaque na imprensa nacional e internacional, foi uma operação da PRF, né? Representada ali pelo GRR, junto com a PM e o BOP de Minas Gerais. Aconteceu lá em Varginha, uma cidade do interior de Minas Gerais. E conseguiu frustrar aí uma quadrilha que ia saltar o banco, ia meter o terror, tá? Assim como aconteceu em Criciúma, Santa Catarina, ou em Araçatuba, em São Paulo, tá? A PRF, junto com a PM, ela descobriu que várias pessoas, né? Tinha alugado um sítio, tinham pessoas estranhas, né? Através da inteligência, ela descobriu que elas estavam se juntando para poder roubar o banco dentro daquela cidade. E ela chegou para poder prender, prender os criminosos. Só que, imagina, irmão, você é criminoso. Você está acostumado a tocar o terror na cidade, a roubar banco e tudo mais. Está fortemente armado. Você vai se entregar? Não se entregaram. E o que aconteceu? 26 criminosos com o CPF cancelado. E quantos policiais feriram? Zero. Operação de sucesso. Armamento de guerra que foi apreendido. Fuzis, dezenas de fuzis. Pistola, granada, explosivo, colete, tanque de combustível. Enfim, eles iam meter o terror. Eles iam usar ali, fazer escudo humano com população local, tá? Então, foi uma operação bem-sucedida. Ponto para a sociedade, ponto para os policiais. Então, é isso aí. Isso é o GRR. Isso é a tropa de elite da PRF Caveira. Se você quer participar, então, passe no concurso e depois faça esse curso de especialização que você vai se tornar um. Vai trabalhar ali com a máscara aqui, né? E também com aquele uniforme camuflado que é maneiro pra caramba. Eu curto demais quando encontro meus colegas. E viatura preta também, as famosas caveirinhas que você vai usar pra entrar em favela. Se você gosta dessas paradas, então, fica aí o convite pra você passar no concurso e também depois virar um Caveira da PRF também. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu, né? Quer virar Caveira da PRF também, dá aquela curtida no vídeo também pra dar aquela moral. E se inscreve no canal, se inscreve, ativa o sino de notificação que o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um vídeo maneiro como esse aqui pra você. Um forte abraço, tudo de bom sempre. E nos vemos no próximo vídeo, hein? Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.